Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Real World e mais uma série em andamento no canal. Essa aqui eu resolvi fazer, que eu achei, eu tive uma ideia interessante de fazer uma série. Eu pensei, se tem a tribo perdida, que inclusive é esse que eu escolhi aqui agora, por que não colocar cinco crianças no mundo de Real World? Por que não? Cinco crianças de 14 anos de idade, eu coloquei todos como irmãos, todos são irmãos um do outro, mas com a mesma idade eu sei que é como... Mas a gente pode considerar que eles são quíntuplos, que saíram diferente, vamos supor dessa maneira. Eles são irmãos, e a ideia por trás dessa série aqui, qual que é? Todos são crianças e todos são crianças da caverna. Todos começam com mais três de construir e mais três de minerar. Todos são crianças da caverna, tiveram a mesma infância, a mesma criação. Foram abandonados, alguma coisa assim, ou os pais morreram, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Ou seja, eles não têm habilidade nenhuma, fora a habilidade de infância deles. Vamos dar uma olhada aqui? Eu coloquei os padrinhos, em primeiro lugar, e aí conforme for aumentando a nossa colônia, a minha ideia é que essa colônia vai até o Império, então eles seriam tipo uma família real, entendeu? Os cinco, todos eles teriam títulos reais, e conforme a colônia for avançando, todos vão ganhando título e vão melhorando. Então vamos lá, vamos começar aqui. Todos são aprendiz rápido, tá? Eu coloquei aprendiz rápido em todos, pra gente somar com esse bônus de ter foguinho em tudo, mas começar com zero em tudo. Então eles vão começar do zero, mas seriam crianças super dotadas, muito inteligentes que seja. Vamos lá, o Jefferson Push, nosso padrinho mais recente aí, ele tem os traços de transumanista, ou seja, provavelmente o Jefferson vai ser o nosso primeiro implantado aí, ele vai ter o implante pra ele começar tendo bônus. Ele é um aprendiz rápido como todos os outros, e ele é belo, tem mais um de beleza. Os outros dois status, fora o aprendiz rápido, foi aleatório, tá? Mas positivo. Vamos lá. A Janinha, ela é aprendiz rápido, ela é surda psíquicamente, ou seja, ela não sofre efeitos psíquicos, né? E ela não se interessa muito por quartos muito interessantes, não, muito bem decorados. Eu não sei se isso aqui vai entrar em conflito mais pra frente com o fato dela ter títulos, não sei, vamos ver, vamos aguardar. Acho que não, acho que o assético prevalece em cima dos títulos, mas vamos ver. A Caroline, ela tem a vontade de ferro, né? Ou seja, o limite de colapso mental dela é menos 18, ou seja, muito mais difícil pra ela estressar ou coisa do tipo. Ela é uma andaria rápida, né? Tem mais 20% de velocidade de movimento, tá? A Ieda, ela não é madrinha, mas ela é bem participativa aí no canal, tá? Ela é atiradora cautelosa, né? Tem mais precisão no tiro, mas demora um pouco mais pra atirar. E ela é sanguínea, né? Ela tem um efeito de humor permanente aí de mais 12, né? Vai ajudar bastante ela. E o Alexandre Ramírez, ele é um gatilho fácil, né? Atira pra qualquer lado. E é um subterrâneo, ele não se importa em ficar muito tempo dentro de casa, tá? Todos são aprendiz rápido, beleza? Beleza, o mapa escolhido é um mapa comum, tá? É floresta temperada, o clima normal, tudo padrão, tá? E claro, né? Dificuldade, range, impiedoso, como sempre, né? Bom, vamos lá, vamos começar isso aqui, vamos ver o que vai dar. Sim, terminei a consumida. Isso aqui é um mod, tá? Que você pode escolher as características do seu colono, tá? É um mod, EDB Prepare Carefully é o nome do mod. Tá? Vamos lá, vamos confirmar isso aqui. É isso aqui, ó. EDB Prepare Carefully. É bem interessante pra você fazer narrativas, né? Pra você criar narrativas. Bom, iniciamos aqui... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui. Deixa eu liberar aqui. Peraí, temos alguns atiradores cautelosos? Peraí, deixa eu ver no perfil aqui. A Ieda é atiradora e o Ramirez é gatilho fácil, né? Então a Ieda vai pegar o arco e o Alexandre Ramirez vai pegar o outro arco. Beleza. O Jefferson pode pegar a lança. A Jana pega essa lança aqui. E essa é a lança de arremesso, né? E a Caroline pega a faquinha. Tá, o ideal é que todos tenham arco, né? Mas seria ideal até... Opa, tem um bom lugar aqui pra iniciar uma plantação. Tem aço aqui do lado. Vamos dar uma olhada, gerar o zona no mapa? Ok. Tem Jade aqui. Essa aqui vai ser uma série que eu vou prestar mais atenção nos detalhes, tá? Eu não vou fazendo a correria igual eu tô fazendo a outra que é mais aleatória. E eu pretendo usar todas as construções do jogo nessa série aqui. Então é pra gente... Até mesmo pra quem não conhece o jogo, pra ver o que que tem, né? Ó, isso aqui me parece um ótimo lugar pra começar, né? Já tá meio que encaminhado isso aqui. Eu vou liberar aqui as madeiras e a comida. Liberei madeira, comida, beleza? Deixa eu dar uma olhada no trabalho deles aqui rapidinho. Vamos liberar aqui. Todos têm que fazer tudo, né? Mas o mais importante aqui é que todos sejam um bombeiro, paciente e médico. Depois a gente vai separando certinho as profissões... Pera aí, deixa eu... Colocar aqui porque eles todos fazem tudo, né? E aí a gente vai separando com o tempo as características específicas de cada um. Por enquanto não vai fazer muita diferença. Deixa eu ver, ó. Como a Ieda e o Alexandre são atiradores, vou colocá-los pra caçar e talvez cozinhar também. O Alexandre e a Ieda. Então eles caçam, pegam o bicho, né? Levam pro açougue, esquartejam e depois já vão cozinhar. Seria interessante. Mas... Eu vou deixar os dois assim, por enquanto. Então eu tenho que escolher um desses aqui pra ser o cara que vai... Quem vai plantar, né? Eu vou de Caroline. Caroline vai plantar. Plantar e podar. Beleza. E a Jana vai ser nossa engenheira? A Jana vai construir? Pode ser. E o Jefferson fica com o quê? O Jefferson vai ser o primeiro a ser implantado, né? Pra ele já ganhar o bônus logo de cara. Eu acho que talvez eu poderia... Deixar ele no domesticar. Domesticar 2. Eu poderia inverter ele com a Caroline. Tipo, a Caroline fica 1 e 2. E ele fica 1 e 2. Eles ficam invertendo as posições de poda e agricultura. Os outros status não vai importar muito aqui no começo, não. Ele vai domesticar antes de fazer a agricultura. Porque a prioridade é da esquerda pra direita. Ok. Me parece interessante pra começar. Vamos dar uma olhada aqui nessa construção. Isso aqui a gente já ganhou um bônus, né? Tem 31 aqui de beleza. Tem esse troço aqui, ó. É, mano. É muito interessante isso aqui pra gente ver. Eu acho que eu vou já começar fazendo o seguinte. Eu vou começar fechando duas portas aqui. Uma aqui e uma aqui. E vamos utilizar essa área aqui pra nós. Esse meio aqui eu acho que eu vou tirar. Isso aqui eu não vejo utilidade pra isso aqui, não. Eu acho que isso aqui é um... É um bom começo, ó. E aí a gente vai separando as salas ladrentas... Ladrentas. Lá dentro aos poucos. Ok. Vamos soltar a pausa. E vamos deixar eles começar a construção, fazer as coisas, né? Eles vão comer primeiro, provavelmente. A área de plantação. Eu já vou pegar... Se a gente observar aqui, ó. Tendo já... Essa área aqui é terreno fértil, né? Muito fértil. Aqui e aqui, ó. Dos dois lados. Eu vou plantar arroz aqui. Zona de cultivo. Plantar aqui. Vou fazer com calma. Vou fazer besteira. Deixa eu já colocar aqui arroz. Porque senão vai começar a plantar... Errado. Apaga isso aqui que tá errado. Continua expandindo. Vou plantar só no terreno fértil o arroz. É exatamente isso. Aqui. Aqui. E aqui. 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 Vai dar bastante arroz, né? Dá pra brincar. E eu acho que aqui, desse outro lado aqui, eu vou plantar algodão. Vou plantar algodão aqui do outro lado. Cheio de serviço pra eles fazerem. Vamos já liberar aqui... Acho que eu vou fazer o quarto aqui. Não. Aqui eu vou fazer um armazém. E vou fazer os quartos aqui em cima, perto dos monumentos. Dos monumentos. Mobília. Eu não tenho como fazer cama, tá? Eu tô no tribal, então eu tenho que pesquisar primeiro. Então vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E eu vou deixar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Caso eles precisarem deitar. Hospital, né? Beleza. Ali em cima eles deitam. Aqui é o hospital. Essa parte aqui eu vou remover. Apesar que vai demorar pra caramba pra eles desconstruirem isso aqui, mas... É o jeito, né? Esse monte de coisa aqui também eu vou desconstruir. Vamos ver se tem alguma coisa no mapa útil pra mim. Não por enquanto. Tem comida ali. O que é isso? Mesa? Boa! Desinstalar essa mesa. E reinstalar ela... Provavelmente aqui, ó. Ok. Tenho que reivindicar essa área aqui, né? Aí, beleza. Fazer portas. Uma porta... Aqui. E aqui provavelmente vai ser o meu primeiro estoque. Provavelmente estoque. Até aqui por enquanto. Acho que mais uma porta... Aqui. Mais uma porta aqui desse lado. E aqui eu vou dividir as salas, né? Isso aqui eu vou tirar daqui de dentro. Então vai ser esse espaço grandão aqui. Opa! Minha prata aqui, ó. Tá, como é que tá a temperatura? Dezessete graus. Aqui dentro tá quinze. Eu poderia manter... Eu poderia manter... Esses dois blocos aqui. E esse bloco aqui. E mudar essa área aqui, ó. Vou aproveitar. Aqui eu faria uma bancada de açougueiro. Eu acho que é assim, ó. Não sei se vai valer a pena. Eu quero aproveitar o máximo possível essa área aqui dentro. É, eles passam por aqui. Eles perdem velocidade. Deixa eu já aproveitar e já trocar o piso o quanto antes. Será que se eu fizer isso aqui, eu vou trocar todos os pisos, né? Por causa do mod. Eu não queria trocar todos. Tem piso aqui que é mais bonito do que... Porque o piso de madeira, ele é neutro. Ele é beleza zero. Vai ter o piso aqui, ó. E já é beleza um, já. Já trouxe a mesa pra cá, ó. Beleza. Ok, vamos acelerar um pouquinho com a velocidade dois. Vamos ver o que tem já pra gente começar a detonar. Pera aí. Tá, vamos supor que, tipo, a gente tá no início do... Da coisa toda, né? Do... Da civilização. Então, vamos cancelar isso aqui. Vamos começar trabalhando com... A produção assim. Eu vou fazer um local de fabricação. Vou colocar ele aqui dentro por enquanto. Eu vou fazer mais arcos. Eu não vou deixar ninguém no... Vou deixar todo mundo no... No ranged. Eu acho que eu deveria mudar essa mesa pra cá. Eu vou talvez virar elas... Não, deixa assim por enquanto. Então, aqui vai ser pra... Esportejar a criatura. Sempre. Então, como nós somos primitivos, isso vai ser feito do lado de fora por enquanto. Tá? E conforme a gente for melhorando as pesquisas, a gente também melhora a nossa civilização. Então, aqui nesse estoque aqui, eu vou proibir tudo e só vou permitir cadáveres e animais. E onde que vai ser o meu... Ó, tem aço aqui, tem... É... Maquinário compactado. Ó, já estão arrumando já, já... Deixa eu fazer mais piso aqui. Expandir. Ó, tem uns pisos misturados ali, mas não tem problema. Eles são... Eles têm uma beleza diferenciada do piso de madeira. O piso de madeira, como eu falei, ele é neutro, né? E... E aqui. Mas tá... Escuro. Eu não fiz diversão. Eu poderia colocar do lado de fora por enquanto. Aqui. Provavelmente eu nem tenho madeira pra isso. Ordens, cortar árvores... Vamos providenciar madeira. E providenciar aqui o... O plantio de... Por enquanto o range tá tranquilo, né? Zona de cultivo. Quanto antes eu tiver pano, é melhor. Eu faço colchonete. Couro também eu uso pra fazer colchonete. Então, começar a caçar animais pequenos. É uma boa ideia que melhora a minha pontaria. E já começa a me dar o couro já dos animais pequenos. Pra eu começar a fazer os colchonetes. Porque por enquanto eu não tenho câmer. E os colchonetes também eu posso usar depois. Nas caravanas. Plantar. Algodão. Pessoal trabalhador, né? Agora tem madeira. Essa área aqui... É... Seria a área que eu ia usar pra cozinha. Seria não, é, né? A área que eu vou usar pra cozinha. Vou dar uma fogueira aqui. Acho que eu vou remover o teto em cima da fogueira pra não ficar muito quente aqui dentro. Eu posso simplesmente só isolar a fogueira, né? Se eu deixar assim vai ficar 29 aqui, 22 aqui, 22 aqui. Não, eu vou deixar assim mesmo. Tá, e na fogueira aqui, vamos lá. Iniciar tarefas. Vou cozinhar carne seca. E cozinhar refeição simples. Tá, vou fazer refeição simples em primeiro lugar até T10. E carne seca sempre. Pra eu começar a fazer carne seca. Opa, tempestade e raia. Seria interessante eu começar a colher os... As frutinhas, né? Aqui eu já coloquei que vai esportejar criaturas sempre. E já dá pra começar a ir atrás da vida selvagem. De preferência os que tem um zero de... Hum, peraí, deixa eu cuidar do fogo. Mano, se eu não cuidar desse fogo... É... Vai queimar coisa que pode ser importante pra mim depois. Então eu prefiro que eles apaguem o fogo. Tá chovendo? Tá chovendo? Não, não tá chovendo. Vocês vão conseguir combater esse fogo? Eles não vão conseguir não. Tá se alastrando demais, deixa quieto. Beleza. Deixa pegar fogo. Se chegar na área de casa... Eles apagam. Ó, essa tempestade já veio pra me lascar logo no início, né? Tá, peraí. Deixa eu mudar aqui o trabalho de... Um deles. Que por enquanto vai ser o Alexandre. Deixa a Ieda... A Ieda, ela é... Ela tem mais precisão, né? A Ieda, ela tem mais precisão. Então ela vai caçar melhor. E eu vou colocar aqui o... O Alexandre na faxina. Na faxina não. Na... Auxiliar. Pra ele trazer as coisas pro lugar onde elas deveriam estar. Choveu, choveu. Boa, boa. Normalmente chove, né? Quando tá pegando fogo, se eu não me engano. Acho que chove mesmo. Acho que é normal. Pra o Alexandre começar a trazer as coisas pra dentro de casa. Colher umas raiz de cura também. E já podemos começar a pensar na pesquisa. Produção. Bancada de pesquisa. Já tem o aço, né? Opa, cápsula de carga. Isso é muito bom. Colocar a bancada de pesquisa aqui. Peraí, deixa eu dar uma olhada lá o que que é. Neutromina. Vai buscar. Tá. A gente já construiu ali o pininho. Restrição. Não preciso mexer agora. Ah, tá. E a vida selvagem, né? Vamos atrás dos bichos que tem zero. De chance de... Apesar que o esquilo não tem problema. Aí ia dar, tira bem. Ratabum pula. Caçar os guaxini também. Eu quero as peles pra fazer os colchonetes. Lince não. Cabra sim. Bode sim. Sim, sim, sim. Apesar que se eu matar tudo agora eu vou acabar perdendo essa comida, né? Mas ok. Acabou já a carne seca. Quem é responsável pela caça também é responsável pela cozinha. Então já fui cozinhar ali, ó. É uma boa ideia? A princípio essa, por quê? Porque como ela vai estar caçando e ela volta com a comida, ela não vai caçar de novo. Ela primeiro vai preparar a comida. E aí vai me dar um tempo aí antes da comida estragar, né? Seria interessante eu cobrir isso aqui com o telhado. Tá, esse primeiro episódio aqui eu tô fazendo mais assim, mais comentado mesmo, né? Pra o pessoal se inteirar do que eu tô fazendo, do que eu pretendo fazer, né? Mas com o tempo a gente vai dando umas aceleradas pra não ficar muito maçante. Né? Esse primeiro episódio aqui é mais pra apresentar qual é a minha ideia. Né? Acho que deu pra ter uma noção do que eu vou fazer, né? Eu quero primeiro, eu quero pelo menos terminar a primeira missão da realeza. Pra gente já pegar o implante. Já ficar mais tranquilo, já. Faço compactado. Eita, o que que explodiu? Ah, o meteoro. Ó, já comecei a plantar o algodão. Tá, o algodão vai ser ótimo pra gente poder fazer... Bom, chegou. Pra gente poder fazer comércio, fazer nossas roupas. É a missãozinha padrão, né? É ajudar o cara a acertar com o Jefferson, né? É o Jefferson. Trovatele. Vem, Trovatele. O que que o Trovatele tem de bom? Trovatele tem 12 de soci... Nossa! Trovatele é bom na pesquisa, hein? A gente pode tirar isso aqui a nosso favor. Trabalho, Trovatele. Só vai, meu filho. Vai pra pesquisa lá, porque eu vou precisar... Eu vou começar com lapidação. Lapidação. Depois... Provavelmente eu vá pra móveis complexos, mas não sei. Talvez... Talvez eu vou seguir as linhas de pesquisa. Tá? Então eu vou fazer as pesquisas assim, ó. Nessa linha. Provavelmente eu vou fazer assim. Pra gente ter uma evolução... Satisfatória, né? Pra gente ter uma evolução satisfatória. Vem, Trovatele. É o macaco. O macaco é perigoso, hein, mano? Vem, macaquinho. Tô faltando alguém aqui. Vai, Carolina. Senta a borracha nele. Ah, você tomou um hit ainda do macaco, mano. Vocês também. Só a Jana chegou lá pra resolver, né? Ei, Jana. Você tá aprontando aí? Relaxando socialmente? Porque, meu amigo, vai pesquisar. Eu vou usar a pesquisa dele o máximo que eu puder, tá? Vou aproveitar a pesquisa dele aí o máximo que eu puder. Vou reinstalar esse banco aqui. 18 horas. 17 horas. Caramba, eu não vi onde é que a shuttle tá. Ah, tá aqui, ó. Caramba, por que que você não foi deitar? Você tá machucada. Acaba pegando uma infecção aí. Eu vou ficar reclamando. Ó, tem o couro já. 47. Já dá pra fazer um colchonete. Mobília. Colchonete. O colchonete nunca é demais, tá? Porque o colchonete, ele... O couro leve. O colchonete, ele pode ser usado nas viagens. Então, ter colchonete não é problema, não. Eu preciso de mais arcos, né? Ah, tá. Todos têm... É, agora eles estão um pouco menos, né? Já devem ter dado umas tretinhas. Mas, tá vendo, eles têm... É... Eles marcaram como conhecido? Não, pô. Eles eram irmãos. Ih, deu alguma coisa errada, mano. Na hora de salvar lá, deu alguma coisa errada. Era pra eles serem irmãos. Agora eles são conhecidos. Tá bom. Tá bom. Vai, deixa assim mesmo. Eu não vou voltar agora por causa disso, né, mano? A intenção era eles serem irmãos, tá? Mas não rolou, não. Ó. Desconstruir. Aí quem tá sem cama vai deitar. Vou construir essa aqui também. E aí vai pegando os coros e vai... Ah, tá. Eu coloquei pra fazer 10 refeições primeiro antes de fazer carne seca, né? Então tá certo. Ó, ele deu um bust na pesquisa aqui, mano. Vai ajudar bastante. 7 horas. Vamos espalhar aqui alguns. Vamos enxergar melhor também. Aqui não precisa. Uma aqui. Uma aqui. E uma aqui. Vou fazer umas tochinhas pra melhorar aí, ó. Cadê o Alexandre aí, Eda? Disco de colapso grave. A outra ovatele vai acabar colapsando, hein, mano? Mandar esse maluco embora logo. Falta 3 horas. Some da minha frente. Não quero o Zika, não. Duas horas. Cadê a minha cápsula? Beleza. É o Alexandre. Deixa eu fazer segurando o Shift. Porque aí ele vai implantar só quando ele acordar. Se eu não segurar o Shift, ele vai... De acordo com as leis do Império Caído, é necessário que o título de alma para usar legalmente o amplificador de separa ou execute uma invocação acima do nível permitido. É possível que o Império Caído detecte sua assinatura psíquica. Peraí. Não era uma lei. Ah, não. É o Jefferson. Desculpa. É o Jefferson. Aí. Quando ele acordar, ele vai lá e vai implantar. Eu estava dando o negócio para a pessoa errada. O Império ia... Você viu que o Império é... Os caras não é fracos não. Os caras já sabiam que eu estava querendo fazer besteira. Bom. Acho que para o primeiro episódio está bom. Já deu para ter uma ideia do que eu pretendo fazer nessa série. Vamos... Com todas as pesquisas, vamos tentar ver tudo que tem disponível. Já tem algumas coisas que já posso fazer, tipo arco recurvo. Mas eu não consigo fabricar, porque eu preciso de pelo menos 4 de fabricar. Então, para aumentar o meu rate de fabricação, eu preciso fazer a lapidação primeiro. Porque quando eu lapido as pedras, eu aumento a minha fabricação. Então, essa aqui é uma maneira de eu aumentar meu skill de fabricação. A lapidação. Então, o primeiro tem que ir para ela. Para depois eu começar a fabricar as outras coisas. Porque eu vou precisar de certos skills mais para frente, né? Mas, por enquanto, deu para ter uma ideia. Já deu para ter o início. No próximo episódio, já vou começar a cuidar da parte da segurança. Tá? Já dá para fechar, por exemplo, um muro aqui, ó. Um muro aqui. E talvez aqui também, ó. Deixar essa área aqui para eles entrarem. Não sei. Provavelmente eu vou fechar aqui. Aqui e aqui é quase certeza que eu já vou fechar, né? Na verdade, aqui, né? Depois da plantação. Então, a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.